Certamente você já viu isso, um agachamento, utilizando a limitação de um banco, um bench squat, um squat into a bench, mas é sobre isso que eu vou falar exatamente, é lógico, tem a sua utilidade, você fazendo esse tipo de agachamento, você anula o efeito elástico e pode, naquele ponto de transição, onde você encosta no banco e para por fração de segundos, anulando o efeito elástico, você pode ativar, pelo menos naquela angulação, a possibilidade de desenvolver mais potência a partir de um ponto neutro. Mas isso tem os seus efeitos negativos, seus pontos negativos também. Como, por exemplo, não permite você agachar a fundo e agachando a fundo, segundo as nossas experiências, as experiências de atletas ao longo das décadas e também, segundo trabalhos científicos, é a forma de você ativar mais o glúteo e os adutores também. Porém, você não vai encontrar nenhum equipamento, nenhuma máquina, nenhuma gaiola de agachamento que já venha com a limitação de um banco, por exemplo. Você, eventualmente, coloca o raio no banco para limitar o seu agachamento e utilizar essa técnica, mas você não vai encontrar nenhuma máquina que já venha com essa limitação, certo ou errado. Equipamentos de musculação que só permite uma pequena amplitude. No entanto, deixe de se beneficiar de grandes amplitudes, porque a máquina não permite. A máquina deve permitir uma grande amplitude de movimentação. Da mesma forma com que o arrec no chinho deve garantir grande amplitude de movimento, pelo menos para a maior parte das pessoas, ao menos a partir de 1,60m de estatura. Uma extensora e uma flexora como essa também deve propiciar a possibilidade de você realizar o exercício em grande amplitude. É por isso que eu regulei essa extensora e mandei colocar um furo a mais para a regulagem da flexão e extensora do joelho, o que deu muita diferença neste equipamento. Da mesma forma com que eu não quero comprar uma gaiola de agachamento que já venha com o banco, eu quero ter a possibilidade de adquirir uma REC machine como essa ou um raio numa impressa que me dê a possibilidade que me dê a possibilidade de regulagens e que propicie grande amplitude de movimento, da mesma forma com que eu quero ter a possibilidade de realizar a minha extensora ou a minha flexora em grande amplitude. grande amplitude é um dos focos do GIMET, do método de intensidade total, grandes amplitudes de movimento. Agora, se você tem alguma limitação momentânea, se você tem uma limitação, se você possui uma condromalácea, por exemplo, alguma especificação ou alguma especificação ou a necessidade de, em uma fase do seu treinamento, treinar com o apoio de um banco, por necessidade daquele treino específico para desenvolver algo específico, será algo momentâneo e não para o montante de todo o seu treino. ou seja, quando você for escolher um equipamento de musculação, escolha um equipamento que lhe propicie a possibilidade de realizar o movimento em grande amplitude, porque esta é a possibilidade da maioria. Se você ainda não tem a possibilidade de agachar a fundo como deveria, como você fazia quando era uma criança, então você deve recuperar essa possibilidade progressivamente, orientado por um ótimo treinador. Os nossos equipamentos da Unacadim assinado WG, elas vêm ajustadas para a possibilidade de realizar movimentos em grande amplitude. Esse medo, esse receio que foi incutido na cabeça das pessoas que achavam que pequenas angulações ou grandes angulações na articulação do joelho, do seu tornozelo, do seu quadril, grande ou pequeno, porque depende do referencial que você utiliza, consideravam que isto aqui seria lesivo para o seu joelho. Esse mito já foi colocado para dormir no sono eterno com artigos publicados, ótimos artigos publicados e bem conduzidos. Obrigado a todos, quem achou que foi positivo o nosso prólogo, aperta o sininho aí e se inscreva no canal e dê um like. Obrigado a todos.